Boa tarde, Iago. Iago, vai sentar bem pertinho aí, que legal, hein? Então, vamos lá, gente, que é Deus. Que é a Deus maravilhosa que ele mais uma vez nos concedeu. Que seja uma tarde de bastante aprendizado para todos nós, capaz de estar continuando nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todos os maios. Monalisa, enfim, sextou, né, Monalisa? Sextou! Amanhã é sábado. Depois é domingo e depois é segunda, a gente volta novamente para a escola, não é mesmo? Oi. Tá, agora eu vou compartilhar com vocês a página da agenda. Oi. Eu pedi para vocês querem um pouquinho, que eu vou pegar para você. Fala, Luísa. Fala, Luísa. Fala, Luísa. Oi? Fala, Luísa. Fala, Luísa. Ciência, matemática. Se tiver tanto tempo também, a gente vai dar um pouco de tempo, gente, porque sobrou o seminhão ontem. Fala, Luísa. Ei, ei, ei. Daniel, eu vi que eu conversei com sua mãe, né? Dá para o seu bem, né, Daniel? Isso aí, que legal, hein? Já vou ajudar vocês, hein? Já vou ajudar quem precisa aí, tá bom? Não, você não me devolveu de ontem. Você não me devolveu, não é igual ao meu, você não me devolveu. Aí, quando você precisar de novo, será que eu vou te emprestar de novo? Eu acho que não, porque você não me devolveu. Então, você tem que me devolver. Daniel, sabe com quem eu vim hoje? Da escola? Adivinha. Adivinha, três pessoas que você conhece muito bem. Não, é adulto e uma criança. São dois adultos e uma criança. Então, eu vou falar o nome, tá? Enzo, Tia Cris e Tio Manel. Sabia que eu vim de carona? Enzo, Tia Cris e Tio Manel. Você não conhece muito bem essas pessoas? Aí, a gente vem conversando. Olha, já vou ajudar quem precisa, tá? Eu tava vindo, aí o Tio Manel passou na hora que eu tava saindo lá da rua, aí ele me deu uma carona. De carro. Aí, eles me deram uma carona. O quê? Eles me deram uma carona. É, ele me deram. É, ele me deram. Agora ele não via com a mãe, não. É, porque a mamãe tem vez que tá em casa, né? Boa tarde, Tomás. 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 Acabou? Você acabou? Acabou de chegar ou acabou de copiar? Você adiantou em casa, né? Ontem prestei uma borracha e prestei um lápis. Eu não recebi de volta nenhum nem outro. E agora? Você não pode vencer. Caio, cadê a borracha que você me pediu ontem? Você me devolveu. O lápis você não me trouxe de volta. Nem a borracha. Cadê? Cadê a borracha que eu te emprestei e o lápis que eu te emprestei ontem? Ah, que legal. Isso quer dizer que você não tem cuidado com o meu material que eu te emprestei, né? Olha, Caio, quero de volta, tá? Eu não dei, emprestei. Quero de volta, por favor. Vamos terminar a aula. Amor, vamos fazer o que você vai comprar, ó. Ó, vinte e sete, tá vendo, ó. Ó, o senhor chama de exabistar. E é que ele tem tudo. É só o homem que tá de volta, né? Tá, isso é normal. Tá, isso é normal. Tá, olha o céu. Olha, o que você tá com o meu Deus? O quê? É o meu Deus do céu. Ó, o meu Deus do céu. O que é o meu Deus do céu? Olha, gente, a Ana Chulha, vai dar pra ela. Olha! Olha, Ana, a sala da telinha ali pra salinha pra gente conhecer. A gente não tá muito pesada. Eu não sei que é uma. Ela é linda, né? Ela é linda, né? Você vê quantas crianças, ó. A mão tem linda. Tomara que você tá desvastado pra você ir mais rápido, né? Cadê seu álcool? Cadê seu álcool? Cadê seu álcool? Cadê seu álcool? E o Daniel. Vocês já se conhecem, né? Vamos se dando. Trouxe a cordeira aqui, tá? Não, não. Ah, tá pra poder ouvir alguém. Não, não. Agora, esse é o álcool que você tá desvastado pra você ir mais rápido, tá? Ah, eu acho que você tá desvastado pra você ir mais rápido, tá? Eu não vou dar pra você ir mais rápido. Vamos lá, eu não vou dar pra você ir mais rápido, tá? Eu não vou dar pra você ir mais rápido. Eu não vou dar pra você ir mais rápido. Eu não vou dar pra você ir mais rápido. Eu não vou dar pra você ir mais rápido. Eu não vou dar pra você ir mais rápido. Eu não vou dar pra você ir mais rápido. Eu não vou dar pra você ir mais rápido. Eu não vou dar pra você ir mais rápido. Eu não vou dar pra você ir mais rápido. Eu não vou dar pra você ir mais rápido. Eu não vou dar pra você ir mais rápido. E aí Saman, Davi, Tomás, João Miguel, Luísa, Carmo de Desargo, Gabriela Tua, Daniela Tarela. Já se conhece, né? Boa tarde. E o outro lado da Maria Tia, que vai ter um pouquinho também. E o outro lado da Maria Tia, que vai ter um pouquinho também. E o outro lado da Maria Tia, que vai ter um pouquinho também. Tia, já acabei! E o outro lado da Maria Tia, que vai ter um pouquinho também. Tchau! Tchau! E aí Ó, só um instantinho aqui, hein? Olha a Monalisa Olha quem tá aqui, Monalisa Olha Daniel Parelo Daniel Davi Dias Daniel Davi Arthur, olha quem tá aqui, Arthur Oi, Ana Júlia Oi, Ana Júlia Oi, Ana Júlia, tudo bem? Oi, Ana Júlia Oi, Ana Júlia Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi da tia Davi é com a mesa, né, Davi? A Luz, a Luz Ela é nossa Oi, Ana Júlia Tia Dani Oi Se Deus quiser, eu também tô aí Com certeza Estou aguardando Segunda Segunda? Boa aí, tia Ok Meu pai tá liberado Oi? Meu pai tá liberado Ah, que legal, hein? Graças a Deus Viu, Arthur Arthur vai vir segunda-feira De volta Peguei o Peguei o Ah, tá na data, não posso suspender, porque tem gente copulando aqui ainda. O que é que você tá em qual página? Em qual parte? Deixa eu suspender um pouquinho aqui. Você ainda tá em data? Não. E não dá pra você ver? Fala, a casa tá aparecendo. Não acabou não, Caio? É o quê? É legal isso? Tia! Oi? Foi ontem, ontem, né? Você foi embora pra ver? Foi ontem, ontem, né? É mesmo? Mas eu não gosto, não. É, de leitura primeiro, depois a brincadeira. É. É, de leitura primeiro. É. 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 O que é que você fez, por favor? O que é que você fez, por favor? A Ana Juna foi ali. Ela foi ali, agora tá conhecendo a escola. Otílio, tô mais perto do intervalo. Não entendi. Tô mais perto do intervalo. Ah, Davi, não vou falar não, porque não tá nem perto do intervalo, não vou falar não. Bem perto do intervalo está, Davi. Oi! Não, estou preocupando, são duas provas. Ela vai pegar a prova? Ela vai pegar a prova, ela já vai. Ela vai pegar a prova, ela já vai pegar a prova. Ela vai pegar a prova, ela já vai pegar a prova. Vou ligar, vou ligar ela também. Estou derretendo também. Eu ligo com a régua. Só falta a de terminar para me chegar de olhar. Ó, coração para você aí, ó. Ó, coração para você. Eu não te vi na pista caminhando. Eu não te vi na pista caminhando. oi não saber para poder trazer o material e conhece a gente a mãe dela disse quando voltar tudo passar ela vai voltar quando isso tudo passar ela vai voltar a gente tem que a gente tem que respeitar o tempo das pessoas a mamãe dela sentindo o coraçãozinho que ela pode mandar a filhinha dela para a escola a mamãe vai já foi oi mona lisa Monalisa? Monalisa? Oi, tia. O papai, a mamãe, alguém da família já veio buscar essa tarefinha da semana? Não. A tia vai deixar na secretaria juntamente essa carteirinha dentro, tá bom? Tá bom. Lembra pra mamãe que vai poder trazer as atividades que você já realizou, tá bom? Tá bom. Não bate aí, não, por favor. Quem tá bateando? Tá bom, a tia tá separando essa bebezinha aqui pra deixar na secretaria. Arthur, segunda-feira vem Arthur. Arthur? Sim! Ok, então não precisa separar atividade pra você, né? Não. Se Deus quiser, já dói, ele vai querer. Eu vou querer e aí? Ok. Se eu não quiser, eu não vou. Se eu quiser, eu vou. É você, é Deus. Davi? Oi, Davi. Davi, você vai vir segunda-feira? Na aula? Não, eu vou vir terça-feira. 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 Tchau, Davi. Tá bom, Davi. Tá bom, Davi. Conhecer a nossa princesa. Mais uma princesinha. Essa foto, eu conheci a Mona Lisa. Não é, Mona Lisa? Oi? 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 A minha avó falou que meu pai é aí hoje. Eu vou ver se meu pai deixa eu ir também. Tá bom, minha amiga. Fala quem me chamou. Oi, Caio. Oi, Iago. Tira essa mentira daí, ó. Depois, senão atrapalha a visão do seu amigo que senta atrás, tá bom? Pode colocar aí, a Caio, ali, ó. Oi, Iago. No seu cantinho ali, ó. Não. Não, eu vou te... Aqui. A gente traz o saco. Vamos, Caio. Tira essa mão pra seita. Vamos lá. Vamos lá. O que foi? 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 essa máscara? Parou, hein? Por favor, no respeito. Pietro, direitinho, hein, Pietro? Caiô, dá licença, por favor. Tá na gente, tá no grupo da nossa turma. Tem que acompanhar o grupo. A mamãe tem que acompanhar o grupo. A mamãe tem que acompanhar o grupo. É mesmo? Cai, já acabou? E a água, gente, anda, por favor. Pode guardar. Ô, Luísa, por favor, vem cá. Entrega, por favor, o devizinho da nossa amiga Monalisa. É, Monalisa. Tá, por favor. Obrigada. Oi. Você tá vigiando ele ou tá fazendo a sua agenda? Tá difícil, hein, Caio? Aqui, olha aí. Vamos lá. Meu amigo, você já me mostrou demais. Ô, Tomás, fala para a mamãe que tem que trazer os outros cadernos, por favor, hein? Otávio também. Você é o Otávio? Eu falei Otávio e Tomás. Otávio, tem que trazer os outros verdes que estão na sua casa. Tem gente lá fora. Otávio, cadê a agenda, quer dizer? Oi. Não está nada, está na fileira certinha, aqui está na minha frente. Não está nada, é você que chegou ali. Não está nada, a mesa dele está no lugar certinho de todos os dias. Depois eu falo com ela, com a mamãe. Carlos, já acabou ali, Carlos. Carlos. Sim, porque ele está brincando ali, ó. Carlos, aqui, ó, por favor. Carlos, aqui, ó, por favor. Não, não vou conseguir fazer os negativos. Vem, Carlos. Aqui, ó, por favor. Obrigada. Liga o motorzinho, olha onde você está indo. Tia, já acabei a agenda. Ô, Mona Lisa. Ô, ele pegou, ele pegou. E aí, é isso. E aí, é isso. Tem gente lá fora. Caio, vai, a sua vez. Depois do Caio, depois do Caio. A gente a gente se deu方向 pra gente. É isso. Tem gente lá fora. O que você vai, a sua vez. Não sei. Eu não sei. Ele só tinha-lhe. Não sei. Não sei. A gente, a gente, a gente, a gente, vai. Bonitinho, que gostei. Então, pode perder, né? É. Davi, Davi, eu vou mandar recadinho para a mamãe no zap, tá? Toma, meu amigo. Fala para ela que eu vou falar para ela no zap, tá bom? Vai, meu amigo, acelera aí. Você está brincando com a borracha, você ainda está no número dois. Vamos, meu amigo, acelera aí. Liga esse motorzinho. Oi, Luiz. Davi, senta, Davi. Carro, julgue esse motorzinho aí, meu amor. Vamos? Cai, cai, ô, cai. Cai, faltou o caprichinho nessa agenda, hein? Ei, o que é isso? Davi, por favor, Davi. Davi, tia, minha irmã vai comprar os filhos para mim. Então, eu não sei se está no banheiro. Tem gente no banheiro. Mara, Mara. Deixa eu arranjar para você. Daniel, 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 por favor. Otávio, não pode vir lá andando na sala com o lado da mão, vai fazer perigoso. Aqui, amiga. Ei, vocês gostam de sentar, por favor? Não, eu falei para você aí, você já foi. E agora, vocês querem um pouquinho. Oi, Otávio, não entendi. Oi, Otávio, não entendi. Dá para comprar o bichão. Não, você está ganhando, ó. Dá para comprar o bichão. Aí, vai para comprar o bichão. Que maravilha. Sim. E é bom. Sinal que você mereceu, né? Eu te lembrei de fazer uma lanchinha. Não. Não, não é uma. Porque é muito difícil de uma lanchinha. Mas se quiser, pode usar. Pode usar. Quem quiser, pode usar, entendeu? Eu vou lá, porque eu não vou me encher. Ah, porque ela não gosta. Não, você foi lá fora ainda agora Saiu daqui, ó Que joideira Oi Gabriel, se você pegar a brinqueda A tia Dani vai pegar seu brinquedo Quer ele pegar o brinquedo, Salmão? A tia vai pegar o brinquedo dele Entendeu? Ei, quem acabou, deixa a cabeça, por favor Porque tá atrapalhando Por favor Ô tia, ô tia Já está perto do jeitinho? Não vou falar, Dami Tô esperando o nosso amigo terminar a agenda Vamos, meu amigo A tia nem corrigiu o dever ainda Pra tá na hora do recreio Eu acho que ele quer na hora do recreio Que ele quer pegar o brinquedo dele Que ele falou pra mim ontem Que era a arminha pra brincar Que era a arminha de brincar Gabriela, faltou a capricha, né? Eu já quero sair da aula Gabriela, faltou a capricha, hein? Não é? Não mais, Pedro Por favor Eu só quero sair da aula, né? Ah, pai, pai Não, tu sumi, tu fãs Isso foi ontem Você falou que ia trazer a arminha Do brinquedo Daniel, essa letra hoje ficou boa na agenda não, hein? Ela não veio agora, tá? Daniel Tchau, até daqui a pouco Quando eu quiser abrir o microfone Pra ti eu abro Pra você não Gabriela, senta aí no dia Jesus, por favor Você só fica em pé, senta Senta, por favor Não, você já foi Gabriel, dá licença, por favor Oi Olha, cara Vem com esse motorzinho aí, rapaz Vambora? Já vai dar duas horas, já João Miguel João Já foi de paz Todas as agendas, tá? Só falta cinco nomes Vem com esse motorzinho Já vai dar duas horas, já Faltam 15 minutos Vou tomar esse S de casa Tá enorme Ouvir o Tomás? Eu já corrigi essa agenda Já falei que você é Tomás Pode guardar, tá? Todos os meus amigos de casa Já terminaram a agenda? Todos os meus amigos de casa Já terminaram a agenda? Sim ou não? Sim Caio Caio Sim Ok Tem ainda não? Eu já acabei Já acabei Já acabei É porque eu não consigo ver Agora eu vou ver vocês aí Quem ainda? Arthur, já acabou? Arthur? Tá acabando Arthur? Oi Arthur Tá acabando? Sim ou não? Sim ou já acabou? Davi já acabou? Davi Davi já? Ok E aí Davi? Mona Lisa também? Sim Arthur? Arthur? Daniel já acabou Não é Daniel? Daniel Já acabou Agenda aqui Arthur já acabou Já acabou Arthur? Ok meu amigo Obrigada Então vamos corrigir o dever do livro E vamos deixar Carlos copiando a agenda Tá bom? Deixa eu tirar foto aqui Porque a Ana Júlia vai precisar Para poder copiar a agenda Tá? E vamos deixar Carlos copiando aqui E a gente vai Para a correção do dever Deixa eu diminuir o tamanho da ponte aqui Isso aí Caio Isso mesmo Aí depois você fala pro seu pai Tá bom? Caio tá voltando Caio daqui ó Tá dançando aqui ó Esse aqui ó Da frente ó Ele tá dançando aí ó Mas eu corrigi o nome Daniel Você já que quer passar a informação Mas eu corrigi o nome Porque eu falei o nome errado É por nos there next É por nos there encore A tia é pronto A minha seguro Eu tô ali Eu tô ali Mas eu vou A minha gente Então eu não me acelmo Se é aqui Eu tô cirurgião Naju Vou tirar foto aqui pra me entrar lá na Júlia Okei Que bom Que bom Aí eu sei Para aqui Para aqui Para aqui Para ali Ei, 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 por favor Fica aderno, João Você não deve ter aderno Livro, deve estar dentro da sua mochila Então vamos lá, na página 49 Porque Carlos aí está derrubando a cabeça Vai dar duas horas, foram dez minutos Ô meu amigo, eu preciso de colaboração Para a gente começar a corrigir o dever Página 49 Quem sabe o nome do primeiro nome Que está escrito aí no deverzinho Dorila, vocês ligaram e depois Copi Segundo Canguru Depois Canguru Capagai Capagai Para a tarde Gaivota Depois de Gaivota E por último Geneta Agora vamos para a página 50 Qual era o adesivo que vocês colaram aí primeiro Primeiro Gelo Ah, o lado de gelo, vocês colocaram o que? Geladeira Geladeira Depois da geladeira Gerada Gerada Depois da gelada Mágico Mágico Depois do mágico Relógio Relógio Depois de relógio Gibi Gibi Ó, essa revistinha que está aí é Gibi É Gibi É Gibi, tia É Gibi, tá? Ó, eu vou escrever aqui, ó Quem não escreveu Gibi, ó Ó, você deixou um negócio para botar ele no canto Ó, o que é Manalisa? Ó, meu Deus do céu Meu Deus Manalisa Ó, então Quem não escreveu Gibi, ó Gibi, tá bom? Nessa revistinha se chama Gibi Onde que é a revistinha? Você consegue achar a revistinha? Você achou não, a revistinha? Não? Mostra aí Achou? Que bom É aí para escrever É Gibi É Gibi É só perguntar para a tia Dani no zap, né? Ela tem meu zap Ok Ok Agora, vamos Quem já acabou Vamos botar na página de ciências Ciências Verde escuro 336 336 336 336 Para a aula Para a aula Para a aula Para a aula Olha, eu falei 336 Para a aula 336 Para a aula É muito fácil É muito fácil mesmo É muito fácil É muito fácil É muito fácil É muito fácil Para a aula 336 3, 3, 6, Daniel. 3, 3, 6. 3, 6, Daniel. 3, 6, Daniel. 3, 3, 6. Não, nós já vamos descer já, já. Espera só um pouquinho. Então vamos escrever para a aula no alto da página. Para a aula. Para a aula. Para a aula. Sim, agora a aula é essa agora? A tia Dani está dando a aula que o Batman é morcego? Eu acho que tem gente que está fora do ambiente escolar, está viajando na maionese, não é? Sim. Sim. Porque o assunto agora não é esse, Caio, eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Não, pode até falar na escola, mas só que agora não é o momento de falar de Batman. é? É. A gente pode até falar em sala de aula, só que agora não é o momento. fazendo a aula no alto da obra. Não, pode até falar no porto. 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 Oi, meninas! Oi, meninas! Oi, meninas! Oi, meus amigos, chegamos à hora do nosso intervalo, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, ok? Beijos no coração do céu. Tchau, cara, coração do céu. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Tchau, 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 tchau. Nosso intervalo!